A noite tem bordado as toalhas dos bares, Corações arcoados, corações torturados, Corações de ressaca, corações desabregados, demais. A noite tem falado nas cadeiras dos bares, De paixões afogadas, de paixões recusadas, De paixões descapidas, de paixões envelhecidas, demais. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite tem deixado seus rancores gravados, A faca e canivete, o lápis e gilete, Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes e maios. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite traz no rosto sinais de quem tem chorado demais. A noite tem deixado seus rancores gravados, A faca e canivete, o lápis e gilete, Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes e maios. Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes e maios. Amém.